Me perguntaram porque eu quero entrar na política. Indignação e outros bons motivos foram que me fizeram querer arregaçar as mangas e querer fazer a diferença na minha cidade, ajudar a construir um Brasil sem corrupção. Sou professora, sustento a bandeira da educação, acredito que a educação é a base, é a transformação, é um dos pilares capazes para a mudança no mundo. Dia 15 de novembro, exerça a sua cidadania. Se você não votar, você não tem nenhum direito de cobrar os seus representantes. Exerça a sua cidadania no voto. Para a vereadora Elis Gonzalez, meu número 77077.